Vai rolar, Roquinho, de novo. Elton, eu te amo. Hoje é meia-noite. Hoje é meia-noite. Agora é Paralamas. Estamos esperando um hotel aqui pra ir. Eu vou de rabo porque, como eu ia ficar um dia só, não trouxe secador, não dá pra arrumar o cabelo. Vou de rabo de cavalo. Olha o som do Paralamas. Eu tive o poder da música ao vivo pra mim. É um negócio... Eu tava super cansada, gente, pelo longo do trânsito. Porque a gente foi pro Rio, lá, lá, almoçava com amigos. Foi demais, foi... Um pouco do almoço, um pouco do vlog. Mas é que era muita gente, assim, tipo, eu tava com vergonha de filmar, pedir. Mas eu vou contar todas as histórias pra vocês. Hoje é aniversário da Ana Carolina Machado. E a gente foi almoçar lá no Rio de Janeiro. Ah, já tô no Rio de Janeiro. E foi super, super legal. Desculpa que eu tô distraída. A gente conheceu o Lúcio Mauro Filho hoje também, foi demais. A gente foi na casa dele. Família maravilhosa. Ai, gente, demais. Gente como a gente. Sabe? 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 Esperando o André, a Carol e o Ricardo aqui. Só que eu não consigo esperar lá no lobby, porque eu quero ficar ouvindo a música enquanto isso. Ó, a Vitória não perguntou por mim. Ela não perguntou... Mentira! Ela falou mamãe, mas só um pouquinho. E ficou lá se divertindo com a gogó. Eu fico feliz, mas... Se ela me chamasse mais... Tô brincando. Melhor coisa. Melhor coisa do mundo pra ela. Melhor coisa. She was a dancer, I didn't say. Vamos ver se... Reconhece alguém atrás de mim. Não. Tiny dancer! Uhul! Vamos! Muito lindo isso daqui! Uhul! Oi! She was a dancer, I didn't say. Both of our heads. We had a beautiful game today. Uhul! Uhul! My feet are real, my hair. In no one hair, only you. And you can hear me. O solo do Elton pra vocês. Thanks. Eu acho que vocês estão assistindo na TV. Uhul! 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 Está mais calmo hoje, pessoal. Fica pra minha mãe. Mãe te amo. Fica pra minha mãe. 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 Magnete. Magnete.